Música 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 Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chegou no bar, ela fica embrançada Hoje ela quer se envolver Na velocidade dessa eu não tô mais subindo Cachareca calandante, vai molhando por dentro Presta atenção, volta via, volta fala de cima no modo normal Sou paulo, sou paulo, sou paulo, sou paulo Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chegou no bar, ela fica embrassada Hoje ela quer se envolver Na velocidade dessa eu não tô mais subindo Cachada com aquela dança e vamos dentro Pés de atenção, o rabia vai dar para cima do mal do normal Toma toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ai caralho, toma toma pau, toma toma pau, toma toma pau DJ pole de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Tchau 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 Tchau